Fortes, imponentes, sensíveis, companheiros amorosos e especialistas em ensinar grandes lições de vida a quem convive com eles. Quando você vê uma criança feliz ou um adulto, mas a emoção de ver um praticante sorrindo, um cavalo é diferente. O cavalo ajuda a restabelecer a saúde. Totalmente. Andamento. Tem criança que chegou aqui sem andar e saiu daqui andando. Tem criança que chega aqui totalmente nervosa e sai daqui só. A Cíntia é auditora fiscal, tem uma rotina puxada. E para recarregar as energias, o companheiro fiel é o Gold. Nome que tem tudo a ver com seus pelos dourados, com um penteado feito especialmente para a nossa entrevista. Existe uma fidelidade, você conquista a confiança do animal e aí existe uma troca a partir daí. Então não é uma simples relação de um servir o outro, é uma troca realmente. Os cavalos cuidam e protegem seus donos. E todo bom amigo também deve retribuir esse cuidado. Com muito amor e carinho, é claro. Tem muito amor envolvido em cuidar de um animal, não é não, doutora? Tem muito amor. Às vezes a gente, antes de dormir, fica deitado. Como que eu vou conseguir ajudar esse animal? Com que forma que eu vou planejar para ter uma qualidade de vida melhor para ele ou para recuperá-lo 100%. Hoje em dia a gente tem um aliado aí que é a fisioterapia e a reabilitação de equinos, que não se falava. Então hoje não é apenas só o tratamento, o medicamento. A gente tem que reabilitar principalmente os cavalos atletas, né? Só com muita paixão para entender a natureza, o comportamento e às vezes a forma de reclamar um pouco diferente que esse paciente tem. O animal reclama? Reclama. Como é que ele reclama? Morde, dá coice. Tá com dor, tá incomodado, ele vai. Isso, se afasta no canto da baia, fica muito quieto. O progresso é coisa boa, reconhece e não discuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Mas não são só os donos de animais que são apaixonados. Quem está envolvido na rotina de cuidados também. Agora não tem como o Aras funcionar, o cavalo ter saúde, sem ter alimentação adequada, não é não, Paulo? Isso mesmo. O Paulo colocou bem pouquinho aqui, só para fazer uma demonstração. Essa quantidade aqui é para um animal? Isso. E aí? Você para o carrinho aqui? Agora eu para o carrinho aqui na porta. E leva inteiro. Pega aqui com a mão mesmo, né? E vai lá. Tem que entrar lá dentro da baia. Isso. O Jack é comilão, Paulo? É, como bastante. Se o mercado financeiro equestre cresce muito rápido todos os dias, mais rápido ainda anda a vontade das pessoas de estarem perto dos animais. A Lorraine veio até este centro equestre por causa da paixão desde a infância. Ela é do interior aqui do estado, lá de Iporá, e resolveu voltar às origens. A Samanta Borini veio do interior de São Paulo, porque a demanda aumentou. Todo mundo quer aprender. Quantas pessoas vêm aqui, Samanta, hoje, para procurar essas aulas? Aqui todos os dias tem pessoas procurando. Ou pessoas para ter contato, para fazer passeios, para começar a modalidade, a participação. Hoje em dia as pessoas veem isso como um esporte. Então é bem bacana. A paixão por cavalos na vida de Lorraine e Crovinel é antiga. Vem desde a infância. Uma vez por semana, a médica foge da rotina do consultório para as aulas de equitação. E aqui se desliga de tudo. Eu estou adorando. Está sendo assim o momento esperado da semana. É? É. Na sua infância você tinha contato com um animal assim? Tinha contato. Fazia minha mãe sair de casa para me levar num vizinho que tinha um cavalo no quintal para ver todo dia. Quando você está fazendo sua aula, vem as recordações da infância? Vem, com certeza. Por aqui onde os animais têm toda a liberdade, amor e cuidado como se fossem da família, o clima é diferente. A atmosfera é de paz. Os cavalos conseguem entender quem tem amor para dar. E sabem que quem ama também traz liberdade. Tenho um cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de doze braças.